Não consegue fazer aquele jogo de trans... Se o De Bruyne tiver que decidir o que ele vai jantar, a mulher dele fica com fome, pô. Nunca decidiu nada na vida dele. Amor, vamos comer pizza e hambúrguer. Ele não consegue decidir. Ele não vai decidir nada. Vai dar o celular pra mulher. Tá fudido se ele tiver no iFood. Tá maluco, pô. O Di Maria gosta do momento grande. É o chico da gama.